Olá, eu sou Gabriel, sou acadêmico de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina e vou apresentar o trabalho, o artigo intitulado Transtorno do Espectro Autista, eficácia clínica de novas abordagens terapêuticas na população pediátrica. O objetivo do trabalho foi avaliar os avanços na abordagem terapêutica do TEA na população pediátrica. A gente sabe que o TEA é um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e comportamentos repetitivos. Por isso, é de extrema importância oferecer serviços multidisciplinares, educacionais e sociais aos pacientes e à família. O transtorno envolve alterações na linguagem, habilidades sociais, sendo que os sintomas se agrupam em interação social e comportamentos restritivos e repetitivos. A causa dessas alterações ainda é incerta, mas acredita-se que envolva fatores de tratamentos genéticos e bases neurológicas. O tratamento busca minimizar déficits sociais e comportamentais, promover independência e eliminar comportamentos disruptivos. Tudo isso envolve uma abordagem multiprofissional e uma farmacoterapia específica para cada caso. Para este trabalho, foi realizada uma revisão integrativa em março de 2023, na base de dados PubMed, de ensaios clínicos e testes controlados e randomizados de 2022 a 2023. Então, foram selecionados 3.254 artigos ao todo, feita uma pré-seleção de 1.556, destes 147 eram ensaios clínicos e testes controlados e randomizados, dos quais 16 correspondiam ao período pretendido. Mas apenas 4 eram elegíveis. Em relação às novas abordagens terapêuticas, tem-se que a terapia comportamental do sono é a primeira linha para ajudar as famílias a reduzirem os problemas do sono. Aqui envolve estratégias comportamentais, um plano individualizado, como o uso, por exemplo, da melatonina. Em relação aos ácidos graxos, estudos demonstram a importância da suplementação na prevenção e melhoria de comportamentos ligados à UTEA, principalmente em relação à ansiedade, à depressão, ao relacionamento interpessoal e à internalização. A cannabis, rica em cannabidiol, ela pode demonstrar melhora na agressividade, na irritabilidade, na ansiedade e nos distúrbios do sono. E a terapia de interação pai-filho produziu melhorias significativas em problemas de comportamento, adaptabilidade e comunicação positiva entre pais e filhos, além de melhorar também a adesão medicamentosa e terapêutica das crianças. Este estudo ressalta a necessidade de novas pesquisas para abordagens mais eficazes no manejo do transtorno do espectro autista, um diagnóstico cada vez mais prevalente na atenção primária, e que demanda humanização e capacitação técnica dos profissionais. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Grato pela atenção.